Olá pessoal, bom dia! Ou boa tarde! Ou boa noite! Para onde vamos minha princesa? Vamos para um restaurante chamado Pecorino! Uau, mamma mia! Só por não falar assim desse sotaque italiano, já merece um like! Com certeza! Bora lá pessoal! Vamos com a gente! Pessoal, acabamos de enxergar a primeira choque! Sim, aonde fica o nosso restaurante! Bora lá conhecer? Vamos lá! 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 Que eu tô com fome! Na entrada do Pecorino, já observamos o cardápio. Tivemos um excelente atendimento. O ambiente é muito acolhedor, é atrativo, é aconchegante. Notamos cada detalhe do restaurante. A casa Pecorino tem um simples propósito de oferecer uma refeição italiana inspirada nas clássicas cantinas. A primeira unidade do grupo foi inaugurada no bairro dos Jardins em São Paulo, no ano de 2010. A história do Pecorino, no entanto, começa bem antes da abertura dessa primeira casa. Zito Silveira, sócio fundador, tem ascendência italiana e trabalha no ramo de bares e restaurante desde 1992, quando tinha apenas 19 anos de idade. Sempre alimentou a ideia de abrir uma cantina com o visual repaginado e com verdadeira comida italiana. Tá achando do cardápio? Ó, reparem bem que o cardápio, modéstia à parte, é bem pequenininho, né amor? Restaurante muito bonito, pessoal. Olha só a decoração. Tudo muito bonito aqui. Música italiana. A gente chegou bem cedo pra pegar o restaurante mais vazio mesmo, que a gente se sente mais confortável. Enquanto aguardávamos o nosso prato chegar, o gerente do restaurante pediu para mostrar para vocês o carro-chefe da casa, que é o cordeiro ao forno com risoto de cogumelos secos. Só de olhar, já dá água na boca, né pessoal? Repara bem nesta carne de cordeiro. Solta do osso. Olha só que suculência essa carne, pessoal. Sem falar deste risoto de funghi. Caso você não goste do risoto do funghi, você pode optar por um risoto de limão siciliano, que também vai combinar muito bem com o prato. E também te lembrando que este prato serve tranquilamente duas pessoas. Não foi o nosso pedido, porque nós já conhecemos este prato, mas com certeza você vai adorar. Tá danado. Indicação do melhor garçom aqui da pecorina, hein gente? Olha isso. É bom, né amigo? Indicação do nosso amigo. Indicação do nosso amigo aqui, este prato meu. Já vou falar o nome para vocês. E este aqui, do meu amor. O que você pediu, amor? Fettuccello. 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 Eita, que delícia. Fettuccello com ragu de cordeiro. Olha isso, pessoal. Dá água na boca só de olhar. Nossa, que prato maravilhoso. Qual que é, amor? Risoto milanês, que quer dizer que é risoto com açafrão. Olha só esta carne, gente. Recheada com presunto. Tem o nome correto para falar. Presunto de parma. Olha que maravilha de prato. Bora, amor, comer? Bora comer, gente. Está maravilhoso isso aqui. Bora comer que eu estou com fome. Sensacional? Muito bom. Muito bone, muito bone. Delicioso, amor? Nossa, sensacional. Gente, eles são tão prestativos que até um babador para o meu marido, para o meu namorado, eles... É que é uma criança ainda. Eles trouxeram. Nossa, que prato maravilhoso. Cara, muito bom. Está gostoso, amor? Nossa, que risoto delicioso. Olha essa carne. Olha isso. Uau, sensacional. Uau, sensacional. Acabou de chegar a sobremesinha, que a gente não pode ir embora sem, né, pessoal? Para finalizar esse vídeo delicioso. E o meu boy maravilhoso vai experimentar. É um brawly. Bora. É um brawly quente com sorvete de creme. Hum... Maravilhoso. Muito bom. Bom. Muito bom. Comer a vida, né, gente? Fala sério. Depois a gente paga a fatura e está tudo certo. A gente trabalha para isso. Bora, que é menos um dia de vida se a gente deixa de comer, de beber. Bora lá. É isso aí, amor. Falou tudo. Por isso que eu te amo, sabia? Tô mentindo. Tô mentindo. Tchau. Vídeo. Tchau! Aaaaaaah!